Mais conhecido como Musa, o Jardim Botânico foi criado em 2009 dentro da reserva Adolfo Duque, localizado no bairro Cidade de Deus. O Museu a Céu Aberto é um dos locais mais procurados em Manaus, tanto por turistas quanto por moradores, ainda mais nesse período de verão. Na gestão do local está o físico Enio Candote, que nesta quarta-feira recebeu o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa, em reconhecimento à dedicação à Amazônia. Ele explicou o que torna o Musa tão atrativo. Mostrar uma atenção especial à botânica, à floresta, conversar com as plantas, com as árvores e convencer a todos que é possível, sim, ouvir o que elas têm a dizer. O autor da homenagem foi o deputado Serafim Corrêa. Ele é um físico que dedicou toda a sua vida à ciência no Brasil. E os últimos 15 anos da sua vida ele dedicou à Amazônia. Foi professor da UFAM, hoje ele está como diretor-geral do Musa, que é a Manaus que Manaus não conhece. E eu considero da maior importância, da maior relevância, o Musa é algo que todas as cidades brasileiras gostariam de ter, mas nenhuma tem. Só quem tem somos nós. E devemos a ele a sua dedicação, o seu carinho, o seu denudo, a sua determinação de termos aquele espaço preservado. Aplausos. 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 Aplausos.